Estamos aqui em Monte Altino, bem no alto, curtindo aqui do lado de uma igreja que eu não sei o nome. Agora vou mostrar a vista. O que você quer dizer, amor? Vamos ver o iucrápulo blu que o Fábio nos indicou. Vista tem quilômetros e quilômetros, não sei se vai dar pra ver aqui. Hoje é dia 28, né? São duas e meia da tarde, um sol maravilhoso. Isso não tem fim. Eu fiz uma foto dessa igreja, de uma estátua com uma roda de madeira. Manda um beijinho, um bacho.